E caralho Tá metendo marra de bar porque sabe que é gostosona Toma, 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 toma Tá metendo marra de bar porque sabe que é gostosona Toma madeirada, toma madeirada, toma madeirada, toma Toma madeirada, toma madeirada, toma Toma madeirada, toma madeirada, toma Se uma madeirinha te pegar com certeza tu se apaixona Toma madeirada, toma madeirada, toma Pode espanar pras amigas que aumenta a minha fama Porque tem várias mulher que sabe que eu sou bom de cama Toma madeirada, toma madeirada, toma madeirada, toma Toma madeira, madeira, madeira Toma Tá metendo marra de bar porque sabe que é gostosona Toma, 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 toma Tá metendo marra de bar porque sabe que é gostosona Toma a vadeirada, toma a vadeirada, toma Toma a vadeirada, toma a vadeirada, toma Toma a vadeirada, toma a vadeirada, toma Se uma madeirinha te pegar, com certeza tu se apaixona Toma a vadeirada, toma a vadeirada, toma Pode esplanar pras amigas, que aumenta a minha fama Porque tem várias mulher, que sabe que eu sou bom de cama Toma a vadeirada, toma a vadeirada, toma Padeira, 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 toma Toma, toma, toma Toma a vadeirada, toma